E aí pessoal, tudo beleza com todo mundo? Aqui quem está falando o Mr. Zindribs e hoje eu trago para vocês mais um vídeo comentado e mais um Mr. Detonado de Zelda Twilight Princess. Nosso último vídeo, passamos toda a região do deserto aqui, encontramos um covil de monstros que destruímos todos os monstros desse covil e conseguimos também 20 fantasmas e agora nós temos aqui esse Lampião que consegue encontrar fantasmas, rapaz. Se o Lampião está brilhando, significa que nesse lugar nós temos fantasmas, beleza? Só que antes de a gente passar esse templo, pessoal, eu prometi para vocês que eu ia usar o Amiibo do Ganondorf. Eu não tenho o Amiibo do Ganondorf, mas eu tenho um código, ó, Amiibo, que a gente consegue simular o Amiibo do Ganondorf. Eu vou usar aqui, ó. Olha lá, ó. Olhe para o Wii U Gamepad. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que é que aparece, ó. Ah, não vai dar para vocês verem, né? Fica com a imagem muito ruim, eu acho. Mas aparece assim, ó. Você quer dobrar o dano que você vai levar? Esse efeito vai durar até você sair do jogo. Quero, rapaz. Quero deixar no Very Hard. Agora os corações do Link vai estar azul, ó. Agora a gente vai tomar o dobro de dano, pessoal. Vamos ter que tomar um pouquinho de mais cuidado. Vamos seguir em frente aqui para a gente entrar na nossa Arbiter's Ground. Muito bem. O Arbiter's Ground, pessoal, ele é um templo que foi uma prisão. Então, os criminosos, né, de Hyrule, mais perigosos de todos, ficavam presos nessa prisão aqui, ó. E aqui também nessa prisão, encontra-se o espelho do crepúsculo, né, que a Midna tanto quer. Ó, já vamos vir para esse lugar aqui, ó. Sabe aqui, jovem? Porque aqui, ó, eu preciso abrir aquela porteira, né? Ó, tem uma caveirinha aqui também, rapaz. Sai daqui, caveira. Sai daqui. Vamos puxar esse negócio para nós. Puxa, vem um cara do meu lado aqui, seria eu mesmo? Pô, tem que puxar um pouquinho mais para cá, jovem. Vamos vir para mim aqui? Oh, meu Deus do céu. Aí, isso agora está mais perto. Ah, agora o Link consegue pegar. Muito bem, passamos a primeira parte. E nesse deserto, né, nessa areia, se você ficar parado, já eras. Ó, está fechado aqui, Link. Nesse ladinho nós temos... Ah, temos... Temos óleo para lanterna, né? Vamos usar a lanterna aí. Lanterna não, né? Lampião. É que em inglês, lampião é lantern. Então fica complicado. E desse outro ladinho, nós vamos conseguir a nossa chave pequena. Muito obrigado. Ah, isso daqui é inseto. Isso daqui é barata. Barata do dianho. Vamos entrar aqui então, Link. Vamos ver nessa salinha aqui, ó. Ixi, está escuro. Ah, por isso que eles me deram óleo para a lanterna. Está escuro o lugar aqui. Nossa, que monte de bicho, velho. Espera aí. Fino ataque. Fino ataque. É isso. Tem mais bicho? Não. Ó. Nesse lugarzinho, ó. Acende um lugar aí, Link. Acende outro lugar. É isso. Agora some. Some que está ali nas caveiras. Acende outro lugar. Eita, o que é isso aí, rapaz? Vamos transformar em lobo aqui Pra gente ver o que é esse negócio Será que tem alguma coisa invisível? É um fantasma Um fantasma do Djanho, rapaz É tipo um Poi, né? Matar esse fantasma E tem coração também? Ah, tem coração, tem alma E conseguimos a nossa vigésima primeira Alma de fantasma Ah, esse templinho aqui, pessoal Ele lembra muito o templo da floresta Do Zéu da Ocarina Quatro foguinhos Pra gente conseguir passar pra esse lugar Então vamos pegar o cheiro aqui Do fantasma Você quer esquecer o cheiro da Lia E aprender o cheiro do fantasma? Quero Aprendemos o cheiro do fantasma Agora a gente consegue sentir o cheiro Opa, a gente tem um bicho pra cá, ó O que nós temos aqui, Link? Nós temos Um negócio pra gente puxar, ó Ah, vai habilitar uma escada pra nós aqui Beleza A gente já vai pra lá, já, Jorge Primeiramente Primeiramente, nessa sala aqui, ó Nós temos dois Dois lugares, né? Então vamos nos transformar aí, meu filho Dá pra gente usar o rookshot lá? Dá pra gente usar o rookshot Nesse baúzinho Nós vamos conseguir O nosso vigésimo terceiro pedaço de coração Beleza Agora vamos seguir em frente Aqui do outro lado também tinha outra coisa, né? Ó Nesse daqui, ó Não, 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 não Sai daqui Ó Caveirinha não faz nada Só fica olhando pra mim Conseguimos o mapa da dungeon Beleza Muito obrigado Tá, ainda que caveira do diâmetro Ó Finalizou com classe Carambola, viu? Muito bem Agora vamos seguir nessa parte aqui, então Em cima Nós vamos ter o que, Link? Vamos dar uma olhada primeiro? Tem ratos, rapaz Sai daqui, rato Sai daqui A gente precisa De uma chave Pra passar pra aquele lugar Por isso A gente vai por baixo primeiro O meu controle ali Que eu usei o Amiibo Eu tirei ele da tomada, né? Ele tá quase desligando Porque ele tá com a bateria viciada Então ele está prestes a desligar Espero que não apareça nenhuma mensagem na tela aqui E aí, rapaz Góinha? Dá um finish em você também? Finish him Tem outra caveira aqui? Caveira não Não tem caveira, beleza Eu vou empurrar agora esse negócio Porque quando a gente empurra esse negócio A sala Ela gira também Eita nóis O que é você, rapaz? Ah Isso aqui é um Red Dead, pessoal Ah Mentira, né? Sai daqui, Red Dead Não vai me acertar nenhum golpe O Red Dead, pessoal Nesse jogo Ele usa uma espada, né? Moda da V Agora eu vou empurrar de novo essa sala Pra mim poder sair daqui, ó E lá em cima tem como a gente ir também, né? Verdade, o que tem ali em cima? Deixa eu dar uma olhadinha lá Pra ter certeza do que tem ali em cima Ah Ah Nós temos alguma coisa ali em cima? O que nós temos, rapaz? Cadê o... Ah, eu acho que tá aqui, né? O... O Rookshot Isso mesmo Já tem um buraco aqui na parede Pra gente passar pra essa outra sala Ah Aqui tem um fantasma também, eu acho, hein? Será que... Ah, mas pera um pouquinho aí Eu vou me livrar primeiro desses bichos Beleza Tem mais caveira aqui? Não Não, não Olha o fantasma aqui, ó Se mexendo Será que é ele? Vamos virar o fantasma aqui Quer dizer Vamos virar o lobo E vamos olhar Olha o infeliz aqui Ei, infeliz, beleza? Bora Bora Mano, esse fantasma aqui é muito mais fácil que os outros, né? É meio burro esse daqui É menos mentiroso Matei o fantasma E vamos arrancar A nossa Vigésima segunda alma de Fantasma, né? Eu ia falar alma de coração Beleza Falta mais dois fantasmas, então Pra gente conseguir habilitar aquela porta lá Pra gente seguir em frente do tempo Muito bem Olha que legal Fica o cheiro do fantasma Saindo de todos os fantasmas O que a gente mata Interessante Legal, rapaz Você joga aí, Link? Agora sim a gente vai empurrar esse negócio Ó Empurrar em inglês é push Puxar em inglês É pull Engraçado, né? Ah, a alma do fantasma veio aqui também Tem que vir, né? Lógico que tem que vir Engraçado que ela vem sozinha Muito bem Agora, Link Vamos seguir em frente aqui, rapaz Vamos entrar aqui nessa portinha Que a gente tem uma chave Uma pequena chave, né? Então a gente já pode Seguir em frente Beleza Beleza Beleza, Creuza Ó, aqui não dá pra passar Tem que vir pra cá Muito bem Pra cá, pra cá, pra cá Desvira o lobo Ó, a caveira está prestes a morder a gente Sai daqui, caveira Sai daqui Dá pra gente empurrar esse negócio? Mas dá pra puxar sim, rapaz E aqui a gente vai empurrar nesse lugar, ó Pra ficar guardadinho, bonitinho, né? Agora vamos vir pra cá Isso daqui faz o quê? Espera um pouquinho O que tem pra cá primeiro? Aqui não tem absolutamente nada Então vamos puxar aqui, Link Porque puxando Esse negócio Nós vamos conseguir Levantar aquele ali, né? Muito bem, Link E agora corre, João Eu quero ver o que tem aqui no meio primeiro Ó, dá pra gente correr Pra cá também Não, aqui no meio não tem nada, não Então se não temos nada Joga aqui, Link Aqui tem caveira Eu nem quero brincar Ah, vamos brincar Vai Vamos daqui Vai daqui Opa, aqui nós temos um baú grande Olha, rapaz Nesse baú grande Nós conseguimos A bússola do templo Agora a gente vai conseguir ver as caixinhas que tem aqui Ó, tem uma caixa pra cá, né? Uma caixa Pra cá Então vamos puxar, Link Aqui nós temos Uma chave pequena, provavelmente, né? Ou absoluta Ah, e aqui tem um Red Dead do Janya É engraçado que eu não consigo acertar ele depois que ele dá o grito, né? Ó, que mentira E ele nem deu o grito Isso Sai daqui, Red Dead Red Dead Redemption Conseguimos nossa chave pequena Muito obrigado Eu quero coração Não dá pra ter coração nesse jogo, pessoal Tô jogando no Very Hard, né? Inclusive, deixa eu ver uma coisinha aqui, ó Eu tenho duas fadas ainda Nossa senhora, tô safe Super safe Então só continua aí, jovem Mais uma salinha pra gente Ó Tá escutando? Tem fantasma aqui Nossa, quantas caveiras, hein? Se essas caveirinhas encostarem em mim Provavelmente vai tirar um de vida É engraçado Dá pra empurrar elas Dá pra empurrá-las Dá pra acertar uma flechada nelas? Opa Link, você tá caindo aqui, Link Tá afundando, meu filho Deixa eu ver se dá pra dar uma flechada nelas Dá pra dar flechada nelas também, ó Demora quatro porradas pra matar, mas dá Chamar a atenção aqui desse bicho Depois a gente vai pra cá, ó O que aconteceu? Eu consegui me mover mesmo depois de... Ah, já entendi o que faz aqui, ó Ah, agora sim Pega o dinheiro, perdi o dinheiro Vagabundo Ó, quando vocês escutarem fantasmas E não saber o que fazer, ó Vira o lobo Usa os seus sensos E tem alguma coisa aqui, ó Nós temos Uma... Uma alavanca pra puxar, né? Pra gente encontrar o nosso Fantasma Dodianha E aí, fantasma? Beleza Vem aqui, vem Mortal Ataque Mano, esses fantasminha aqui é muito fácil, cara Comparado com os outros Beleza Matamos nosso terceiro Nossa terceira irmã Irmã, né? Na verdade, são irmãs E conseguimos nosso vigésimo terceiro Fantasma Muito bem Agora vamos continuar em frente, meu filho Bora Ó o foguinho descendo ali Que legal, né? Nunca tinha percebido isso Da hora Ó, aqui também tem alguma coisa Conseguimos Uma chavinha pequena Eita, nós Olha de rato que tá aqui, jovem Olha aqui, rapaz Ah, não O Link bateu errado Nossa senhora O Link tá brabo, hein? Bicho chato, velho Destransforma ele Eu gosto de ficar usando a espada dele assim, ó Eu consigo destruir as coisas Livre, leve e solto Opa, cinco rupes Grande coisa, né? Não, é cinco rupes É bom, rapaz Ainda pra gente subir aqui, não? Temos que usar o rupes shot em algum lugar? Não É só pular aqui pelo lado esquerdo Vai aparecer o fantasminha aqui? Vai aparecer o fantasminha, cara Beleza Terceiro fantasma Já tamo quase terminando o tempo Só que não, né? Só que não Vamos vir aqui por cima agora, Link? Pra gente ver se a gente encontra o nosso próximo fantasma, né? Ó, já desce aqui Opa Tá certo isso daqui? Acho que está certo, hein? Seraski Seraski O bicho veio me pegar aqui, rapaz Sai fora, bicho Isso aqui eu tenho que empurrar ali, né? Pra ele ficar certinho naquele lugar Vai mais um Aí, ó Agora sim, rapaz Calma aí, Link Primeiramente Vamos pegar aqui o nosso... Os 20 rupes Grande coisa mesmo Vamos lá, então Sobe Subarashi Ó Vagabundo do bicho, viu? Ah, deixa ele aí, vai Deixa eu puxar isso daqui, ó Se eu não me engano Nesse lugar Ah, sou infeliz Sai daqui, caramba Se eu não me engano Nesse lugar Que a gente tem que pular no meio, né? Se eu não me engano Espera um pouquinho Deixa eu ver o que tem lá em cima Só pra ter certeza E a Belossuta Ó, ali tem uma coisa ali em cima Eu acho que é isso daí mesmo Então vamos vir aqui, então, Link De novo, rapaz Fazer do jeito certo Ah, ele vai vir aqui em cima de mim, né? Tá quase pulando, rapaz Ele vai pular? Ah, isso Opa O que nós temos aqui? Pera aí Nós temos o carimbo Da Midna A Midna surpresa Ai, não Me prendeu aqui, Link Opa Será que dá pra gente Ó, dá pra gente ir ali, hein? Eu não quero voltar ali, ó Porque senão eu vou ter que voltar Desde o começo, né? E se eu me jogar aqui? Só pra ver o que vai acontecer Eu volto aqui Ou eu volto lá na porta? Eu volto lá na porta Ah Muito obrigado Nossa, tô com quatro corações, cara Só essa brincadeira aí Me custou muito Ó, agora eu vou ter que puxar de novo, né? Opa Espere lá Aí, pelo menos não veio o bicho nenhum, né? Agora fica aqui no meio, jovem Ah, agora sim Vamos continuar, Link Ali em cima tem um lugar também, né? Beleza Ó, tem um monte de salas aqui do lado Lembra bastante o Templo do Fogo, né? E cheio de baús, ó Nesse baú nós temos Cinco bombas Muito bem Nesse outro aqui Opa Ah, eu vou ter que lutar com o Stalker, é lógico Vamos lá então, Stalker Ó, e se fazer isso daqui, ó Ô, louco, mas já, rapaz? Os Stalkers nesse jogo aqui, pessoal A gente precisa explodir eles com bombas Então coloca Uma bombinha no cadáver dele E vai matar ele Lembra bastante os Os Zeldas do Game Boy, né? Que você tem que matar os Stalkers desse jeito Mais cinco bombinhas pra nós Eu vou tirar essa bomba da minha mão, né? Porque vai que eu fique usando ela Não quero gastar bomba Link, não é pra você ficar parado, rapaz É pra tu correr Correr balançando a espada Feito um louco Absolutamente nada E vamos pra próxima porta Ahn Vixe, agora Eu vou pegar o lobo aqui Só pra atravessar esse negócio mais rápido, ó Pera aí É isso E tem cinco Rupees E nesse lugar aqui, se não me engano A gente tem que usar os censos dele, né? Porque a gente tem que ter certeza Do que a gente vai abrir aqui, né? Ah, então são esses dois, ó Inclusive o filho da mãe foi pra aquele lado depois Vamos transformar ele Selecionar o nosso Lampião Tomba um, tomba dois Muito bem Se a gente acender as lanternas As tochas, né? Do jeito errado Vai aparecer uns bichos aqui, se eu não me engano Guarda aí pra não ficar gastando à toa E entra na portinha Ahn Chegamos em mais um fantasma Legal Vamos lá então, Link Cadê ele? Ah, agora vai lembrar bastante, ó Aquela batalha do Ocarina, né? Ah, rapaz Tomba O Ocarina tem aquele monte de fantasminha que fica girando em volta E a gente tem que acertar qual que é, né? Ó Vamos ver qual que vai ficar sublinhado Colorido Ah, rapaz, infeliz Precisa ter que me pegar aqui, né? Opa, mas já? Então conseguimos o nosso 24º Fantasma Finalmente eu vou conseguir seguir em frente agora Finalmente Beleza É... Eu vim por esse lugar, né? Então vamos vir pra cá, Link Inclusive é daqui que a gente volta, né? Então vamos destransformar aqui, ó Porque a gente precisa Usar o hookshot ali, né? Pra voltar Na nossa primeira sala Pra gente ver os fantasminhas abrindo a porta pra gente Essa foi a primeira parte do templo, pessoal Agora a gente vai passar a segunda parte Depois dessa porta Porque olha o tamanho desse templo Vocês viram no mapa ali? Eu vou abrir o mapa pra vocês verem Cadê? Ó Olha o tamanho desse lugar, cara Olha... Nossa, tem muita coisa, hein? Vamos lá, então Primeiramente, sai daqui, bicho O Link ficou preso Não, Link Não Tomba, Fantasma Olha só o que nós temos ali, velho Nós temos a chave do chefão Só que não conseguimos ir pra lá Então vamos vir pra cá Vamos ver o que tem nesse lugar aqui Vixe Maria O que que tem nesse lugar aqui, Link? Pera aí, rapaz Vamos descer que nem gente, né? Aqui não tem nada Opa Vai daqui Sobe daqui Ali também não vai ter nada, né? Ó, mas tem ali, rapaz Lógico que tem Marra é lógico que tem Não, não tem nada, né? E precipitei Só indo aqui Caramba Ô, bicho chato Vamos descer ali também O complicado é que eu não consigo dar o spin attack De prima, né? Eu vou subir andar por andar E depois eu vou descer todos os andares aqui Só pra ver o que a gente vai conseguir Tem algumas salas que a gente não conseguiu ir, né? Salas não, né? Alguns... É... Lugares, né? Por exemplo, nesse daqui Nós temos a chave pequena Então era necessário Fazer isso daqui Tem mais alguma coisa lá pra cima, Link? Ô, Link Você tá bugado, rapaz Aqui nós já viemos Não tinha absolutamente nada E aqui não dá pra gente vir também, não Nesse lugar Vamos conseguir Absolutamente nada Nada Na dica de Natubiriba Acho que é só isso, né, Link? Eu já vim nessa salinha É só isso daí, meu filho Não tem mais nada lá pra cima, não, né? Eu nunca empurrei esse negócio até em cima Não tem absolutamente nada Então vamos lá Vamos empurrar até lá embaixo Vai, meu filho Porra, não para, não Quero ver o fim dessa sala Ó, já empurramos tudo E vamos continuar, então Agora estamos no nível mais baixo do templo Eita, nós Olha o tamanho dessa sala, jovem E me deu Meu flecha Não é coisa boa Tipo, é bom ter flecha É bom ter flecha Mas se tem flecha aqui É porque a gente vai precisar Ah, não Está de brincadeira que você vai Quase Olha só aqui, é quase Opa Ah, deve ter rato aqui, né Só vamos ver esses ratos Rapidão Sai daqui Carambola Vai, pega Encosta em mim aí Encosta O cara não encosta em mim Sai daqui Continua aí, Link Vamos ter que puxar aquela alavanca também Só que primeiro Ixi, Mariana Eu tenho um Red Dead Redemption aqui Agora vamos matar aquele Red Dead Redemption Espera aí Calma aí, Red Dead Ah, já peguei os esquemas aqui Assim que ele começar a latir A gritar A gente pula Daí não trava ele, né Nossa, tem que dar uma voltona mesmo, hein Eu vou virar um lobo Porque ele consegue correr mais rápido, né E às vezes, ó Tem rato grudado em mim Filha da mãe, viu Vamos puxar essa alavanca aqui, Link Até embaixo Para abrir a porta, né A gente continuar Bora Agora corre Corre, corre, corre Opa Mas quase que pegou a gente Aqui não tem nada Vixe Maria Pera aí Corre, corre O que é esses bichos aqui? Ah, eles deixam um Link pesado também Eu vou fazer todo mundo encostar em mim aqui, ó Assim que todo mundo ficar em cima É só usar um Um Spin Attack aqui De rabo No Mas os bichos voltam, velho Ah, alguns morrem Outros voltam, né Precisei espirrar Ah, é assim então? Eu vou ter que usar a espada Olha que engraçado Quando você destransforma Os bichos, eles pulam também Ah, agora vocês morreram, né Com a espada Ninguém aguenta Muito bem Primeiro, deixa eu ver O que tem nesse lugar aqui Nossa, livre finalmente Muito obrigado, rapaz Muito obrigado, rapaz Você não é aquele cara que me ajudou outro dia, não? Muito bem encontrar você de novo Bom, já que nós nos encontramos Vamos ficar juntos? Eu vou estar junto com você Se você precisar sair do templo E nós nos reunimos aqui, né? Nós nos reunimos com a Uco Se precisar sair do templo É só chamá-la Não precisaremos, jovem Vamos seguir em frente aqui Ó, mais bicho aqui, né? Esperar eles grudarem em mim Aqui também, ó Já foi 30 minutos de templo Esse templo é meio comprido, pessoal Já aviso Já fica a dica Ó, aqui não tem nada Desse outro lado Também não temos Absolutamente nada E aqui nós temos o que? Nós podemos cair aqui, ó Só que tem alguma coisa pra cá Não tem, não? Como que eu faço pra ir pra lá? Tem alguma coisa com o lobo aqui, Link? Ou com o Rookshot? Espera aí Opa Ó, aqui também não tem nada, ó E não tem nada Não tem nada Vamos descer aqui mesmo Opa Nossa, tem dois bichos aqui, velho Meu Deus Será que eu consigo matar os dois numa bomba só? Toma Matei os dois numa bomba só Ah, mas só que tem outro ali, ó Ai, ai, espera um pouquinho Será que? Vamos ver, vamos ver Não matou ele Que mentira Ah, não mata ele Tem que batalhar com ele Serião mesmo Pera aí Ah, agora ele já levantou Já Aí, eu joguei uma bomba sem querer Explodiu ele Explodiu ele, sim Pensei que não ia explodir Vamos lá, então Seguir em frente aqui Pra esse lugar, ó Mano, a música desse templo Eu acho uma das melhores músicas de templo De todos os tempos, cara Eu acho muito legal Pena que não dá pra escutar direito, né? Opa Segura aí, jovem Pelo amor de Deus Segure Ixi, vai cair Ih, já era, Link Ah, não Os bichinhos ficam ali Volta, ó E nós Caímos Não caímos Não Seus infelizes Segura todos em mim Segura Tomba O outro tentou ali Mas não conseguiu O outro tentou Tentou Mas não conseguiu Segue em frente aí, Link Ixi, Maria Deve ser mini-chefe aqui, hein Temos uma espada E parece que tem uns negócios Prendendo ela aqui Será que eu tenho que cortar Isso daqui, ó Olha, um bicho invisível, ó Deve ser um pói gigante também, né? Vamos ver esse pói de espada Ih, é o capeta, rapaz Peraí, capeta Não, não Capeta não É o Jain, o respeite Vamos lá então, Jain Bora Agora eu não lembro Se tem que virar o Link Ou se tem que virar o Lobo Pra lutar com ele Dá pra dar essas flechadas nele? Ah, Deves, né? Cadê o Infeliz? Espino Ataque Flechada Mortal Ah, que mentira Me acertou ainda É porque não é mortal, né? Tem que dar um pulo pro lado Ou pro outro lado também Cadê ele? Pro lado Tomba E tomba Ó, o bicho é forte Não morreu ainda Mais uma Eu acho que na próxima já mata ele Normalmente os mini-chefes do Zelda são fáceis, né? E tomba Mais ou menos Mais ou menos O chefe é legalzinho, né? Mas é muito fraco, cara Pô, Tês Grila Muito fraco Ó, aqui tá o nosso item do tempo O que será que é esse item, pessoal? Vamos ver? E nós conseguimos o Spinner É uma máquina antiga que permite você flutuar no ar Selecione com o botão X, Y ou R Pra ficar em cima dele E se mover sobre a areia Nas paredes também Beleza Daqui a gente vai atacar os bichos também, ó Mano, esse daqui é o item mais É, insignificante de toda a série Zelda Que negócio chato Olha isso daqui, cara Se eu apertar o botão R Eu vou dar um pulo Vamos dar um pulo Vamos sair daqui, ó É o item mais insignificante de toda a série Zelda Só serve pra isso Mais nada Ai, meu Deus do céu Inclusive Lá no Hyrule Warriors O Link Ele usa esse Spinner como uma arma, né? Não dá nada a ver, cara Ó, agora dá pra gente ir pra esse outro lado, ó Opa Ó, dá pra você pular pra cá, ó Pra subir aqui em cima Então é assim É assim, jovem Continua aí, meu filho Nossa Olha o tamanho dessa sala, querido Ó O bom é que dá pra gente passar pela areia agora, né? Pelo menos isso E nesse lugar nós temos Dez bombas Tá bom, então Ó Ó, tem mais um baú na minha frente Dois baús do outro lado Vambora Isso Bate no pilar ali Volta pra trás Eu preciso mesmo que esse vídeo fica uma hora Aqui tem vinte Rupees E aqui nós temos alguma coisa pra cá Ó Nesse lugar Nós temos Dez Rupees Vamos pegar tudo aqui, né? Ó Aqui não dá pra gente vir Então, Link, meu filho Vamos subir naquele lugar ali, ó Olha só Da hora, hein? Porque nesse lugarzinho aqui, ó Ah, não vou lutar com você não, rapaz Aqui nós temos O nosso vigésimo quarto Pedaço de coração Recuperamos nosso coracione Ai, ai Vai me pegar Quase Sabe o que é quase? Ai, você se depular ali, né? De qualquer forma Ele ia me jogar naquele outro lado Então vamos lá, então Ixi, Maria Eu vou ter que fazer isso de novo Serião mesmo Serião Olha, quase que me pegou ali E o bicho tá vivo ainda Que é minha Que é meu corpo Sai daqui, bicho Eu não quero o seu corpo Tomba Pô, o negócio é lento, hein? Vamos lá Pula Pula Ah, eu necessito de fazer isso daqui, ó Ô, caramba Pera um pouquinho Pera aí, Link Suba aqui, rapaz Que eu tenho que mudar a direção, ó Ah, agora sim Ó, agora vamos lá Pro outro lado Nesse outro lado Eu percebi que lá no canto Tem um negócio, ó Pera aqui E tem dois estaltos também Aqui nós temos o carimbo Da letra D Beleza Se temos 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 Sobe aí, Link Ah, nesse lugar Nós temos um Spinners também Ai, não O outro tava vindo, né? Então, com um de coração Se não tivesse o amiibo do Ganondorf Ia tirar quanto? Se não tivesse no Very Hard Iria tirar quanto aqui? Ó Ô, louco, rapaz Aqui o cara é muito bom O Link manja das potarias Ó, e voltamos naquela sala Que tem a chave do chefão, né? Então vamos pegar essa chave do chefão E vamos pro chefão Porque já vai dar 50 minutos de vídeo Chave grande Bora, Link Ó, nesse lugar Aperta o botão R, ó Apertar, 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 apertar Vai girar a sala E a gente finalmente vai conseguir seguir em frente aqui Na sala do chefão Beleza Olha só esse lugar, cara Tem que ver aqui, Link Beleza, sobe aí, então Até que é interessante esse Spinner aqui, mas, né? Meio chato, rapaz Vamos ver o que tem lá em cima, lá Se dá pra gente subir Não, tá fechado Pelo menos aqui em cima Nós temos uma fada pequena Só pra recuperar a vida Porque eu já tenho bastante coisa aqui E pare aí, meu filho Ai, pensei que ele não ia encostar nesse negócio Mas conseguiu Use o seu Spinner E vamos apertar aqui, ó Feito louco Porque vai acontecer o que, Link? Ó, vai acender uma tocha E depois Ah, vai subir um negócio pra gente subir mais em cima, lá Muito bem, então Eu já peguei todos os negócios aqui, ó Já pegamos Todos os negócios do tempo Então, Link Já sabe, né? Vamos seguir em frente aqui, ó Pro nosso O boss Pro nosso chefão do Jany Ixi, olha o tamanho dessa sala aqui, rapaz Tenebroso E olha o tamanho daquele estalfo Você ainda está vivo? Que surpresa, hein? Mas Vai ser uma reunião bem triste pra você Sabe por quê? Porque eu acho que essa é a última vez que a gente Vai se encontrar com você vivo E olha o tamanho daquele estalto 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 O Loco Sobe aí rapaz Esse aqui é o Star Lord pessoal É o Stalfo Rei Beleza então Nossa já apareceu um negócio na minha frente aqui mano Calma aí Jorge Opa de novo Ah não tá de brincadeira comigo Rapaz Ó vamos ter que pular aqui pessoal Tira a mãozinha daí tira A mãe bateu bem na mão dele Esperar esse Spinner sair aqui E toma Vamos ter que ir bem nas costas dele aqui ó E acertar Ah eu apertei o botão errado né O botão Mas é um burro mesmo É apertar o botão De pulo né Calma aí rapaz É o próprio botão de pulo Apertei o botão A Vamos lá Vamos lá Tomba Ah agora sim Tá vendo que vai destruir no Né o meio dele Nossa do nada apareceu velho Puta esgrila hein Bom então tá bom Se apareceu apareceu Vocês viram a mentira aí Surgiu do céu do nada Vamos lá Opa consegui passar pelo meio de todo mundo Vocês viram Porque vai começar a surgir esses corpos na frente Pra nos parar né Ó Ele vai atacar a gente Será que eu consigo desviar deles e todos Ah só que não né Ó Tomba Zir 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 Ai Mas quase que foi E bem na hora que eu fui encostar aqui Apareceu esse negócio Bom Pelo menos estamos matando bastante gente aí Desvia desvia aí Pera 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 aí Tomba Pera aí Pera aí O que é isso? Gira tudo. O vagabundo me jogou aqui embaixo, rapaz. Ah, tá ferrado. Ó, pessoal, essa parte aqui a gente vai ter que seguir ele até lá em cima. E olha essa música que tá tocando, ó. É a música remix dos boss, do chefão lá do Zelda Alcarina. Ó, pula pra um lado, pula pro outro lado, pula pro outro lado, e daí depois, ó, você acerta ele. Ó, e agora tem que pular na espada da cabeça dele, ó. É, mais ou menos, né? Ele deu um pulo pro lado, burro. Vamos continuar subindo aí, jovem. Agora vai começar a aparecer esses spinners do Janho. Ô, meu Deus do céu. E a demora? Ó o spinner aqui. Já pula de volta. Daí quando aparecer o bicho, os spinners vão sumir, ó. Porque ele não me deixa subir aqui em cima, entendeu, ó. Quero subir, mas ele não me deixa. Então nós temos que matar, né? Único jeito. Tomba aí, jovem. E agora, mais uma espadada. Tomba. 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 Ô, louco, não morre nunca, não? Tá vivo o bicho ainda, rapaz. Ó, do nada surgiu ali, vocês viram? Ó, agora tem bastante, dos dois lados. É como se fosse três porradas, né? Beleza, vamos lá. Vai vir aqui, ó. Pula. Pula. Opa. Mais já, rapaz? Ah, agora ele apareceu aqui, ó. Pula um link. Pula dois, jovem. Pula mais uma. Mais outra. E tomba. Ó, já caiu, já. Agora vencemos ele, né? Acho que sim. Não, não é? Não, não é, pessoal! Está certo, Link. Vamos lá, vamos nós, né? Estamos perto do espelho do crepúsculo. Muito bem, só que primeiro, minha filha, eu vou pegar aqui, ó, o nosso décimo primeiro recipiente de coração. A nossa vida foi aumentada e restaurada. Beleza. Agora sim a gente vai sair do templo, minha filha. Vamos lá ver esse espelho do crepúsculo, né?